Fala pessoal, beleza? O ano de 2020 está acabando e eu queria falar um pouco com vocês como foi o meu canal nesse ano de 2020, como é que a gente iniciou o canal até em questão de valores e como é que a gente está encerrando o canal agora e vou também dizer para vocês quais são minhas metas, objetivos e ideias para o ano que vem. Então eu queria muito que você assistira esse vídeo até o final, para vocês também me ajudar, galera, com feedback. Eu quero muito que vocês me indiquem o que eu preciso melhorar no canal para o ano que vem, ideias novas, o que vocês acham que é o ponto negativo que eu preciso melhorar aqui no canal para o ano que vem, enfim. Mas eu peço, por favor, que comentem o feedback. Se possível, digo também como vocês acharam o canal, através de que vídeo, em que data, se vocês lembrarem, o que você mais gostou do canal, o que fez você se inscrever no canal, o que fez você gostar dos vídeos. Isso é muito importante porque, a depender do feedback de vocês, eu vou ter um objetivo, vou ter ali um, vamos dizer assim, um norte para eu poder bater mais firme nisso para os vídeos do ano que vem e conseguir atrair mais pessoas aqui para o canal. Para vocês terem ideia, galera, eu comecei o ano com 36 mil inscritos, tá? Em janeiro, para vocês terem ideia, no mês todo de janeiro eu tive 113 mil visualizações, 1.400 novos inscritos e estava ganhando 297 reais aqui com o canal do YouTube. Isso em janeiro de 2020. Eu consegui manter essa média, pá, 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 até que chegou o mês de maio. Maio veio, vocês sabem aí, a quarentena, infelizmente, foi um ano trágico por conta desse vírus aí maldito, mas a coisa boa é que todos os canais de rádio cresceram, isso por conta que no Brasil foi aí, né, o governo disponibilizou esse tal do auxílio emergencial, o que fez com que as pessoas quisessem gastar esse dinheiro de alguma maneira e quem é gamer procurou gastar esse dinheiro ou para montar um PC gamer do zero, certo? Ou para poder fazer um upgrade na sua máquina. Então todos os canais de hardware, independente do canal, cresceu nesse período e o meu também estava nesse meio. Então como o meu canal estava vindo a média de 100 a 200 mil inscritos, só para vocês terem ideia, em maio o meu canal teve 489 mil views, 8.570 novos inscritos e eu ganhei 1.511 reais, ou seja, eu saí de, sei lá, 300 conto mensal para ir para 1.500 reais, cara, isso em menos, sei lá, de cinco meses, saca? Então foi uma coisa absurda, velho, que eu não estava entendendo, porque foi muito de repente, foi tipo de um mês para o outro, galera, de um mês para o outro. Aí em junho manteu a mesma média, em julho continuou a mesma média, só que aí que foi o meu erro, por quê? Foram três meses de crescente. O que acontece? Todo mundo ia fazer isso que eu fiz, começou a criar expectativa. Ah, eu comecei a falar, ah, o canal vai continuar nessa média, o canal vai bater 100 mil até o final do ano e tudo mais. Então eu criei várias expectativas, várias ideias, já estava fazendo planejamento com dinheiro que eu estava ganhando a mais, não sei o quê, não sei o quê. Me marcou muito, porque no mês de junho eu tive a oportunidade de levar a minha mãe, por exemplo, no mercado e falar, mãe, compra o que você quiser, saca? Foi um dia mais feliz da minha vida, eu me senti bem realizado. Foi ali que eu vi que o canal estava, uma ideia minha, na verdade, estava dando certo, depois, sei lá, de sete anos, né, batendo essa tecla. Para você que não sabe, eu faço vídeo desde 2013. Então só ano passado eu consegui ganhar um valor assim, vamos dizer assim, na minha opinião, justo, pelo que eu entregava naquela época, né, o que o canal entregava para aquele tempo. E o mês de junho, deixa eu ver aqui, foi o mês que eu mais ganhei dinheiro com o YouTube, desde quando eu tenho um canal. Foi R$ 1.933,00 que eu ganhei no mês de junho, cara. Foi muito dinheiro. E todo esse dinheiro, galera, eu utilizei para comprar a câmera que eu estou gravando esse vídeo agora. Essa câmera, o sistema de iluminação, galera, foi R$ 4.100,00. E como vocês viram, eu estava ganhando R$ 200 e poucos por mês, saca? Então todo esse dinheiro que eu ganhei não foi para mim, não foi para gastar, não foi para comprar roupa, foi para comprar coisas para o canal. Então eu comprei a câmera. E todo o dinheiro do atendimento do WhatsApp, eu investi em comprar um notebook para poder contratar a minha própria irmã, para poder me auxiliar no atendimento do WhatsApp. Inclusive, eu queria agradecer por fora, né, além da galera que acompanha no canal, eu queria agradecer o pessoal exclusivamente que contratou o meu serviço de consultoria lá no WhatsApp, porque me permitiu de eu ganhar dinheiro a partir dos R$ 5,00 que a galera dava ajuda, né, contratar o meu serviço e também eu consegui comissões em alguns sites, né, que me ajudaram demais durante esse ano. Sem essas comissões, com certeza, as coisas seriam bem mais difíceis, eu não teria comprado nada. E com essas comissões, galera, o que é que eu fiz? Novamente, eu embocei? Botei o dinheiro dentro do meu bolso? Não. Eu investi. Então eu tenho agora três máquinas gamers montadas para revender. Já já vou falar para vocês, porque essa aí está uma parte da minha meta para o ano que vem. Só queria dizer a vocês que eu queria pedir desculpas, porque depois de agosto o canal começou a cair muito, eu comecei a ficar muito decepcionado, eu tive que quebrar uma barreira enorme que foi aparecer em vídeo. Se vocês forem abrir agora meu Instagram e vocês vão ver a última foto postada, foi em 2018. A minha última vez que eu troquei uma foto do Facebook foi em 2017. Por que isso? Porque eu nunca gostei, galera, de aparecer em vídeo, de aparecer assim, ó. Eu estou me olhando agora para a tela, estou me achando mó estranho ainda. Eu não sou acostumado com isso. E essa foi uma barreira enorme que eu tive que quebrar em pró do canal, porque eu vi que o canal estava precisando de uma renovação. E eu sei que aparecer nos vídeos talvez ia atrair mais interesse na galera que estava me acompanhando e que tinha, por algum motivo, parado de me acompanhar. Mesmo assim, o canal continuou caindo, eu fiquei bem decepcionado. Inclusive, essa é a quarta vez que eu gravo esse vídeo, porque eu bati tanto nessa tecla, cara, que o vídeo ficou parecendo que era negativo ao invés de ser positivo. E eu não quero passar essa imagem. Só quero dizer a vocês que eu realmente peço desculpa a vocês, porque outubro e novembro eu fiquei muito desmotivado para gravar vídeo. E muitos dos vídeos foram 100% forçados. Foi tipo assim, o vídeo tinha que sair 9 horas, porque era o horário máximo que eu posto meus vídeos, e eu gravei às 6 horas da tarde, porque não tinha escolha, saca? Tipo, eu adiei às vezes uma semana toda, porque eu já tinha vídeo gravado, adiei a semana toda para gravar o vídeo em cima da hora, porque eu estava 0% motivado. Motivação minha era 0. 0, 0, 0 mesmo. Para vocês terem ideia, galera, se vocês forem observar, em outubro e novembro, em muitos dos vídeos eu nem apareci, cara. Minha motivação realmente era 0. Mas eu consegui colocar minha cabeça no lugar da metade de novembro para cá, continuei trabalhando firme, eu parei para pensar que todos os canais de rádio também caiu, talvez não tão de forma drástica como o meu, mas todos caíram, e tem que continuar trabalhando, cara, porque isso é normal, cara. Querem ou não, o canal vai subir e vai cair, ok? Então eu não podia também criar expectativa em cima de um crescimento de apenas 3 meses. Botei minha cabeça no lugar, continuei trabalhando, e para vocês terem ideia, cara, fui muito felizado esse mês, porque eu tive três vídeos meus, dois vídeos meus, na verdade, que estouraram. O vídeo lá reagindo no PC de 100 mil, bateu mais de 70 mil views até agora, e o vídeo que eu fiz sobre o meu setup bateu mais de 30 mil views. Cara, isso significa o seguinte, que o meu trabalho, se eu continuar, cara, uma hora ou outra vai dar certo, uma hora ou outra o canal vai crescer. E o que acontece também, todos os meus vídeos agora estão conseguindo bater mais de 10 mil views, o que eu fico muito feliz. Talvez isso aqui bata menos, né, porque é um vídeo que não interessa a todos, né, de PC e tudo mais, mas os vídeos que eu estou fazendo sobre o PC sempre estão batendo mais de 10 mil, isso não estava acontecendo há meses já, beleza? Então eu agradeço demais a vocês. Eu queria agora compartilhar com vocês algumas metas e objetivos para o ano que vem. As principais metas é o seguinte, é começar a fazer live, eu quero fazer live três vezes por semana, eu só não vou fazer mais do que isso, porque talvez seja um ritmo muito alto, e eu não consigo talvez interagir tanto pelo fato de estar cansado, né? Eu acho que fazer live todos os dias não é algo que talvez seja muito positivo por agora, então eu quero fazer live pelo menos três vezes por semana, lá na Twitch jogando o Azone por enquanto, que é o jogo que eu estou jogando no momento que eu estou curtindo muito. Então eu acho que uma live três vezes por semana eu vou conseguir sempre entrar motivado, sempre vou conseguir interagir com vocês, fazer uma live, quem sabe, até divertida, e ao mesmo tempo entregar uma gameplay boa, porque eu estou treinando a duas semanas seguidas o código Azone para tentar entregar também uma gameplay de qualidade para vocês. Outra meta que eu tenho é sobre as máquinas, eu tenho três máquinas já montadas do zero, então eu vou revender essas máquinas, pretendo vender elas todas em janeiro, beleza? É um objetivo meu, para poder, galera, ter dinheiro rodando. Vendendo as máquinas, obviamente eu vou gastar esse dinheiro para comprar novas peças, para montar novas máquinas, ou seja, vai ser novos gabinetes para poder fazer review, novas fontes para eu poder fazer um box, novas placas-mães para mostrar a vocês, processadores e placa de vídeo para poder fazer testes para vocês, beleza? Então essa aí é com certeza uma meta minha para o ano que vem, começar a vender máquinas gamers para ter dinheiro rodando, girando e ter obviamente peças novas o tempo todo aqui em minha casa para poder trazer vídeos aqui para vocês. De objetivos e barra metas também é terminar o ano que vem com 150 mil inscritos, porque eu consegui dobrar o número de inscritos esse ano, eu comecei o ano com 36 mil inscritos e estou terminando com 77, então eu quero terminar o ano que vem com 150 mil inscritos. E outro, galera, objetivo e meta que eu tenho é conseguir contratar um editor, beleza? Porque eu acho que o canal merece já uma qualidade maior aqui nos vídeos, eu acho que sim, eu vou contratar um editor até para poder aliviar um pouco essa questão de tudo estar em cima das minhas costas, né? Vai ser edição de vídeo, vai ser o canal para eu cuidar, gravar vídeo, vai ser ao mesmo tempo fazer as lives, montar PC, então eu acho que eu vou ficar muito sobrecarregado, é uma coisa que eu preciso melhorar, galera, eu preciso ver pelo menos um dia da semana para eu não fazer nada em relação ao canal, realmente dar um descanso, porque esse ano, cara, mano, foi... eu acho que eu trabalhei praticamente todos os dias da semana, cara, eu não viajei, galera, para Natal para poder fazer vídeo, eu não viajei com minha família, eu vou passar só, passei o Natal só e vou passar o novo só, galera, focado 100% aqui no canal, entende a gravidade disso? Então ano que vem eu preciso melhorar essa questão, cara, eu acho que eu preciso ter um editor para poder me auxiliar nessa questão aí, beleza? Em questão, galera, de melhorar isso aqui para o canal, eu quero, sem dúvida nenhuma, logo de cara, comprar um microfone novo, porque a qualidade dos vídeos pode até ser que o microfone fique com a qualidade boa. Esse microfone aqui não é o que eu uso em todos os vídeos, tá? Eu uso o microfone de mesa, mas como eu estou afastado mais do PC, eu usei esse aqui de lapela, mas os vídeos normais que você vê de computadores é gravado com o microfone de mesa e muitos de vocês conseguem ver uma colher de áudio boa porque eu edito o áudio. Mas durante a live, por exemplo, eu não vou poder editar o áudio, então eu pretendo comprar um novo microfone, um microfone profissional, que eu consiga ter uma grande qualidade de áudio durante as transmissões. Outra coisa que eu quero comprar é uma placa de captura, porque como eu vou começar a fazer muitos testes ano que vem, eu pretendo comprar uma placa de captura para poder fazer o teste de forma correta, né? Porque quando a gente utiliza algum software da própria placa para gravar, a gente perde FPS, isso não é legal no teste, né? Para a gente comprar um PC com outro, uma peça com a outra. Então eu pretendo comprar essa placa de captura, além também, obviamente, de entregar uma qualidade melhor nos vídeos para vocês e também na live stream, beleza? E eu quero também refazer esse tema de iluminação, cara, porque eu estou vendo que durante a live, deixar essa não vai dar certo, né? Mano, faz muito calor. Você não tem ideia do calor que eu estou, por isso que eu até me afastei do PC, mano. Eu estava aí na frente do computador, estava muito calor, cara. É duas lâmpadas com esses guarda-chuvas, faz um calor absurdo. Eu preciso refazer o sistema de iluminação, deixar ele mais potente de uma maneira que não esquente tanto. Então eu preciso falar com alguns profissionais aqui. Eu acho que lâmpada, do jeito que eu estou botando, não é o ideal. Eu tenho que comprar alguma coisa de LED ou algo do tipo. Então eu vou ter que refazer o sistema de iluminação e também vai melhorar a qualidade dos vídeos aqui para vocês e também durante as lives eu vou ter uma iluminação boa. E é isso, galera. De cara, é isso aí. É algumas metas, objetivos que eu estou passando compartilhando com vocês. Eu tenho algumas outras metas que eu não vou falar aqui no vídeo porque não é certo, não é 100%. Mas esses são meus objetivos e metas para o ano que vem. Eu queria, sinceramente, galera, dê seu feedback. O que você acha que o canal deve melhorar para o ano que vem? O que você acha que é o ponto positivo do canal? O que eu tenho que mais bater nessa tecla? Qual é o ponto negativo que eu tenho que melhorar? Então o feedback de vocês é muito importante. E, galera, obrigado por esse ano 2020. Eu sei que o ano foi muito difícil por conta da pandemia. Infelizmente, muitos de vocês aí tiveram percas familiares. Sinto muito. Eu, graças a Deus, na minha família até agora ninguém faleceu, ninguém teve algum problema grave. Graças a Deus. Eu fui muito felizado nesse quesito. Mas eu sei que foi um ano bem complicado para a maioria de vocês. Queria dizer, força para vocês, sucesso. Ano 2021 com certeza vai ser um ano melhor para todos nós. Isso eu espero do fundo do meu coração. E, galera, obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Muito obrigado mesmo. Vamos que 2021 é nosso. A gente vai bater 100 mil. A gente vai pegar a plaquinha do YouTube. Vamos começar a fazer live stream. Vamos bugar o sistema da Twitch também. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que você gostasse. Se gostou, não se esqueça de like, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então valeu, falows e feliz ano novo para todo mundo, rapaziada. Falows, fui! Tchau, 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 tchau. E aí E aí Obrigado.